Começou o segundo episódio do podcast Teaching Wings, comigo, Emílio Foschi, e com o fantástico Matheus Alves. Isso aí, a gente tá aqui pra desenvolver os teus poderes nas aulas particulares de idiomas, e está declarado aberto o segundo episódio do podcast Teaching Wings. Uhul! E aí, Matheus, o que a gente vai falar hoje, cara? Tu que decide. Cara, hoje eu queria falar um pouco, então, sobre a tua vivência fora do Brasil. Vivência fora do Brasil, fantástico. Então, a gente vai falar sobre... Porque eu acho que isso é uma coisa que os professores, cara, muitos dos professores que já vieram falar comigo, tem essa dúvida, né? Pra dar aulas particulares, dar aula de idioma, eu tenho que ter morado fora, não tenho que ter morado. Como é que é preciso ter morado, esse tipo de coisa? Então, eu acho que vai ser um tema legal de discutir. E tu, Mano, já teve vivência fora? Zero. Zero, tem vontade? Mas eu tenho vontade, eu tenho vontade. Pra onde? Cara, provavelmente pros Estados Unidos. Eu sei que é meio clichê, mas eu tenho vontade de começar por lá. Cara, fantástico. Ótima escolha, ótima escolha. Foi onde eu fui, né? Sim, sim. A minha vivência fora, pessoal, alguns já sabem, já viram alguns stories e coisas do estilo, mas foi justamente com a Disney. O Emílio foi lá, cara, o vídeo de vida. Eu não sei se sabe, mas desde os 14 anos eu tinha vontade de trabalhar na Disney. Sério? Desde a minha primeira aula de inglês na vida, na Wizard, com o meu professor Henrique. Ele contou o que ele tinha feito e eu, cara, isso parece ser muito legal. Um dia eu vou fazer. E aí eu fui, cara, esses 14 anos. E aí eu fui deixar pra fazer quando eu tinha o quê? 20, 20, 28, 29, 26 anos. 25, 26 anos. Sim, tu deixou meio que guardado ali e depois você lembrou teu sonho. Exatamente. Objetivos de vida que a gente tem, que às vezes ficam guardados para o momento certo. Para o momento certo. Teve uma segunda vez, teve uma primeira vez que eu quase fui. Que eu e uma namorada minha da época, a Ariane, a gente aplicou para a Disney. A gente já tinha marcado as coisas. Só que aí a gente terminou no meio do caminho. E eu pensei, vai ser muito estranho ir para lá com a Ariane, se a Ariane for também. E aí eu acabei mudando de ideia no meio do caminho e eu resolvi reformar meu quarto a vez de ir para a Disney. Então essa parede azul... É sério, é sério, é sério. Essa parede azul, ela surge porque o Emílio resolveu reformar o quarto. Antes ela era uma amarela. Boa, boa. E ela foi sozinha, então? Cara, não. Ela não passou. Mas ela... Podia ter ido. Podia ter ido. Exatamente, podia ter ido. Mas foi legal porque a vez que eu fui, foi muito massa. Foi muito massa também. E tu foi para trabalhar lá, né? Não foi para curtir, andar na montanha-russa? Cara, justamente, eu fui para trabalhar na Disney. Que era o que o Henrique, meu professor, tinha feito, né? Então eu trabalhei, passei três, dois meses, na verdade, trabalhando no Restaurant Tossauros. Restaurant Tossauros, no Animal Kingdom. E aí eu trabalhava lá, fazendo várias coisas de, tipo, sei lá, limpando mesa. Era meio que um garçom, mas não era garçom porque eu não servia a comida das pessoas. Mas eu fazia várias outras coisas. Sim. E justamente... Mas ao mesmo tempo, deu para aproveitar bastante. Porque todo mundo que trabalha na Disney tem acesso livre a todos os parques. Então no horário vago, tu pode ficar lá curtindo o dia todo. Cara, isso era muito legal. Então, tipo, por exemplo, tinha vezes que a gente trabalhava a gente trabalhava o dia inteiro e no final ia num dos brinquedos do parque ou ia num outro parque. Ou às vezes tinha dia off. E aí no day off tu acaba indo para um parque fazer coisas e coisas do estilo. O que acaba sendo muito legal. E tu também ganha os descontos para comprar umas bugigangas com a cara do Mickey. E, cara, é fantástico. Tudo na Disney tem a cara do Mickey. O Mickey está em tudo que é lugar. Desde as orelhas clássicas do Mickey, até, sei lá, lápis do Mickey, lanche do Mickey, picolé com o formato do Mickey. Os caras aproveitam a imagem do Mickey muito absurdamente. E é uma coisa que eu acho interessante porque eles usam tanto lá, mas ao mesmo tempo, quando eu era criança eu via muito desenho do Mickey. E tinha também os quadrinhos do Mickey. E algo que hoje tu não vê mais Mickey. Mas na Disney o Mickey está em qualquer lugar. Mas, cara, eu, diferente da maioria das pessoas, eu fui lá com duas mentalidades muito importantes. A primeira delas é que eu não ia ficar comprando uma caralhada de bugiganga para depois trazer de volta para o Brasil e ficar com um monte de porcaria. Porque eu já estava numa vibe meio minimalista, assim, entendeu? Sim. Então eu pensei, cara, eu vou comprar as coisas que eu realmente vou gostar. Porque deve ser tentador, né? Tipo, um monte de sabre de luz, esse tipo de coisa. Cara, é impressionante. Porque todo, todo, na Disney é assim, ó. Todo brinquedo que tu vai, quando tu sai, tu cai numa loja. Todo. Todo brinquedo. Então tu vai numa montanha russa dos deuses lá, fantástica. Tu sai da montanha russa, tu vai na... Tu cai numa loja. Aqui tem o quê? Brinquedo temático sobre aquela montanha russa. Caramba. É, a saída do brinquedo é a loja, entendeu? Tu tem que atravessar a loja para sair para o parque de novo. Tu passa, tipo, no meio da loja e tem que ver todos os brinquedos ali. Exatamente. E, cara, eu... Dessas coisas... Uma das coisas que eu trouxe foi um sabre de luz. Que eu acabei doando depois para umas crianças. Mas porque eu sempre tive o objetivo de comprar um sabre de luz nos Estados Unidos. Voltei com um sabre de luz e não cabia na mala. Então eu trouxe aeroporto. Era eu segurando as malas, uma mochila e um sabre de luz. É sério. E era dois ainda. Porque eu comprei um de presente para o meu sobrinho. Então era um verde e o azul. O azul era meu. Sim. E aí, cheguei no Brasil. Um trabalho do caramba para trazer esse sabre de luz. Cheguei no Brasil, mostrei o sabre de luz para o meu sobrinho. Ele já tinha um maldito. Sério? Idêntico? Da Disney também? Era vermelho. Da Disney também. Caramba. Aí eu peguei o sabre de luz e bati. Não, mentira. Aí deixei com ele. Fazer o quê? Era presente, mas eu era para ter ficado com os dois. Sim. Aí ele ficou com dois. Podia brincar. A gente podia brincar no intervalo do Titch Wins. Podia brincar de luta de sabre de luz. E a outra aquisição, que entrou depois para a família Titch Wins. Calma aí. Aguenta aí. Foi ela. Ah, a Marie? A Marie. A Marie Titch Wins. Grande Marie. Virou o nosso mascote no futuro. Virou o mascote do Titch Wins. A Marie, ela foi lá da Disney. Veio lá dos Estados Unidos. Olha a terra aqui na bunda da Marie. Tem Disney. Sacou. E, cara, a história da Marie é engraçada. Tava o Emílio e mais um pessoal do Restaurante Osauros dando banda no Disney Springs. Que é tipo uma... É como se fosse um shopping aberto que fica lá nos Estados Unidos. E aí, no Disney Springs, tinha uma loja muito grande que era... Cujo nome eu não vou lembrar. Disney. Putz. Não sei. Enfim. Mas, cara, aí tava eu andando com as minhas amigas. A Marie, acho que era gurias mesmo. Com as minhas amigas lá na loja. E, cara, daqui a pouco eu tô de cara com esse bicho ali. Aí, eu olho pra ela e penso... Cara... Ela é muito fofinha. Tipo, muito fofinha. Olha pra cara... Olha pra cara desse bicho. E os outros, cara, os outros são fofinhos também. Mas a Marie, ela olhou pra mim, assim... Ela teve um... Bateu a conexão. E não era qualquer Marie. Era essa aqui. Ela era a mais bonita de todas. Tinha várias. Mas eu olhei pra essa Marie. E, cara, ela era fantástica. E eu... Bah, será que eu levo? 20 dólares custava. Mas... Mas por que a Marie? Tu já viu alguma coisa dela? Ou só olhou ali... Não, eu só achei ela extremamente fofinha. Entendeu? Cara, é engraçado. Mas a Marie é realmente fofinha. E aí, eu olhei pra Marie e eu pensei... Cara, levo ou não levo? Era 20 dólares a Marie, mas eu tinha desconto pra cast members. Cast members são as pessoas que trabalham na Disney. Que são membros do elenco, né? Eles não chamam de empregados ou coisas distintas. São membros do elenco. Porque tudo na Disney faz parte do show. O que a gente tem que falar sobre isso depois no quesito aulas particulares. Porque tem muitas coisas legais que eu aprendi na Disney pras aulas particulares. Mas, enfim. E aí, tava essa guria aqui na prateleira. E eu... Bah, leva ou não leva? Aí veio a Hannah e falou comigo. A Hannah era uma americana que morava lá. Leva? A Hannah acho que era meio consumista. Leva, Emílio? E eu... Cara, pá, não sei. Leva, Emílio? Ah, não. Mas tu gostou ou não gostou? Leva. Pois é. E eu... Ah, não tô a fim de levar um monte de porcaria. E aí, ela... Então, faz o seguinte. Eu compro contigo. E tu leva. Foi assim. Então, tá, né? Pra realmente eu convencer a levar. Deu. Tá, vamos levar, então. Aí a Marie veio comigo. Comprei a Marie. E a Hannah comprou uma Marie biscate. Nada a ver. Super feia. Porque essa é a Marie mais bonita de todos os tempos. Essa era a única. Exatamente. Comprou ali uma Marie... Uma Marie... Meio bagaceira. E aí, fechou. A gente continuou dando a volta. E eu lembrei o porquê que a gente tava dando essa volta. Porque era o último dia de alguns dos nossos colegas. Porque tava acabando o programa deles. Dentre esses amigos tinha a Kaori. Kaori era uma amiga japonesa. Tinha dois japoneses que trabalhavam no restaurante Tossauro. Era a Kaori e o Yusaku. Era o nome dele. O pessoal, quando eu falo, eu achei engraçado. O nome dele era Yusaku. Ele tinha um primo chamado Yupenis. Não, mentira. Nada a ver. Que bobagem. Mas, enfim. E eles falavam inglês também? A gente falava. Todo mundo fala inglês. Todo mundo na Disney. Ah, era pré-requisito, né? O seu idioma natal em inglês. E aí... Tanto que na minha nametag... Tá, a gente vai chegar na nametag. Enfim. Eu até posso mostrar, na verdade. A minha nametag, ela... Tem aqui, ó. Emílio. Rio Grande Brasil Português. Pra as pessoas saberem que além do inglês... Porque inglês é pré-requisito. O Emílio fala português. Certo? Pra quem tá ouvindo no Spotify, eu tô mostrando aqui. Se quiser, depois eu olho no YouTube. O negócio é o seguinte. A Kaori pensou. Pai, eu acho que eu vou levar também. Só que as lojas já estavam fechando. E aí seria um souvenir de lembrança da Kaori. A loja... A gente voltou correndo pra loja principal. E, cara, tinha fechado. E era o último dia da Kaori. Ou seja, ela nunca mais ia conseguir comprar a Marie. E aí... Só que tava fechado as portas. Porém, ainda tinha gente finalizando as compras. Sabe quando fecha o supermercado e fecha as portas? O pessoal que ainda tá comprando. Beleza. E eu... Ah, não. Eu cheguei e falei. Não, a gente vai tentar. Seguinte. A Kaori... Ou a Kaori ia embora em dois dias. Era uma coisa assim. Enfim. Pô, eu bato na primeira porta. Tinha um cast member virado de costas. E ele vira pra mim. E... Era uma guria, eu acho. E aí eu explico a situação. Ah, então. A minha amiga Kaori, ela tá indo embora. Num futuro próximo. E a gente queria comprar esse bichinho aqui. Como símbolo da nossa amizade. Ele seria muito importante se a gente pudesse comprar esse... E tu teria como fazer a gente entrar só pra pegar o bicho. E aí... Uma apelada pro emocional dele. Uma apelada pro emocional. Exatamente. E aí, o que que acontece? Ah, não deixava. Não rola. O que que aconteceu? A gente foi pra segunda porta. Na segunda porta... Porque... Tinha três portas, né? E eu já... Eu não ia ali. Cada porta tinha um cast member. Parece um jogo de videogame. E aí, não deu certo no primeiro. Eu... Cara, a gente vai no segundo. Vamos lá no segundo. Bati na porta de novo. Eu que sou o cara duro. Eu sempre sou o cara duro que faz as coisas. Não se escolher louco, né? Aí, bati na porta e perguntei. Opa, tudo bem? Eu contei a mesma história, né? Eu acho até que eu dei uma encurtada no período de tempo que a Kaori ia ficar. Eu acho que ela passou pra... Tipo, ela vai embora amanhã cedo. Uma coisa assim. Sim. Tinha... Teria como a gente... Por favor, a gente comprar ele pra ser um símbolo da nossa amizade. E aí, tava eu, a Kaori. Cara, a Kaori é super bonitinha. Sabe aquelas japonesas que parecem mangá? Então, ela tem uma cara assim, fofa, sabe? Doce. E aí, a Kaori... E aí, o pessoal... Tá, só um pouquinho. E ela entrou pra falar com sei lá aquele diabo. Voltou e falou... Bah, I'm sorry. Não vai dar. E aí, eu virei pra Kaori e falei... Kaori, na próxima porta tu vai ter câncer. Sério? Eu falei de sacanagem. Eu lembro que eu falei isso, que ela se matou rindo. Fomos pra terceira porta. Eu não falei do câncer, porque eu acho que isso gera karma ruim. Mas, cara, eu fui muito assim, ó. Muito de coração pedi pra ajudarem. E... Era uma guria, essa eu lembro. E ela, cara, eu vou ver o que eu posso fazer. Ela entrou. Mesma história. Eu pensei, pá, não vai dar, né? Porque, pô, já não deu nas outras duas portas. E era a última porta, era a última chance. Ela volta e falou... Pode entrar, mas entra só um e pra pegar direto o brinquedo. Aí sim, hein? E aí, hoje, existem três marris ao redor do mundo. Símbolo daquela noite. É esta marri brasileira. A marri que tá no Japão. E outra nos Estados Unidos, com a rama. Só que a tua é a melhor, né? A minha, sem dúvida, é a melhor. Exatamente. As outras são totalmente pagaceiras. Nem se comparar a marri. Exato. E, cara, muito legal. Experiência fantástica, assim, ó. Em todos os sentidos. Sim. E eu acho que a gente podia falar também do Good Show. Tu falou que tinha algo importante pra falar sobre ele durante a história. Cara, isso... E agora eu fiquei curioso. Boa. Isso foi um Good Show. Pois é, Good Show. O que é Good Show? Bom, isso é um conceito. A Disney, vamos lá. A Disney, ela é uma empresa fantástica. Ela tem os brinquedos que são fantásticos. Ela tem o Mickey que é fantástico. Ela tem coisas fantásticas. Mas ela é uma empresa. É uma empresa que... O negócio dela é fazer dias fantásticos em série. Tipo, magical moments em série. Basicamente, as pessoas vão lá pra ter uma experiência fantástica. Pra Disney, a experiência é muito importante. Tanto que o parque, ele vai ter, por exemplo, lixeiras temáticas. Sabe? Pra não quebrar a magia, né? Pra não quebrar a magia. Uma lixeira verde. Exatamente. Perfeito. Quando tu trabalha no restaurante, tu tem todo um treinamento pra tirar o lixo de forma que o cliente não veja o lixo por menos tempo possível, porque ele tá comendo. Então, tem todo um esquema. E pra Disney, tudo faz parte do show. Ou seja, a experiência, entende? Tanto que... Tudo faz parte do show. Tanto que quem trabalha na Disney são os cast members, que são os membros do elenco. Os clientes da Disney não são clientes. Eles são chamados de guests, convidados. Certo? Sim. E eles dividem, basicamente... Tudo faz parte do show, certo? E quando tu tá agindo de alguma forma, ou fazendo, ou o ambiente, tá dividido basicamente em good show e bad show. O que que é o good show? Good show é quando tu tá indo de acordo com os padrões Disney de experiência para o cliente. Certo? E o que que é um bad show? Quando tu tá quebrando isso. Vou dar exemplos. O cliente enxerga uma vassoura encostada numa cadeira no restaurante. Bad show. Sabem. O cliente... Que não é cliente, né? Te vê trocando lixo. Te vê trocando lixo. Bad show. O cara fala palavrão para um cliente. Cara, tá demitido. Sem dúvida. Sério? Eu creio que sim. Tá demitido. Porque pra eles, eles são muito restritos nisso. Ah, outras coisas. O teu cabelo. A tua barba. Homens não podem ter barba, por exemplo, que não sei... Tu pode ter barba, mas tu não pode ter nenhum adorno na barba e ela tem que ser inteiramente fechada. Ou seja... Não pode ter falha na barba? Não pode ter falha. Aí o que que tem? Vai lá o Emílio, com o meu bigodinho de faça-frete e mais o canhá-fé aquizinho. Não junta nada, sabe? O último barbeiro chamou de penude. Maldito. Cara, não podia ter barba. Nada, entendeu? Não podia ter nada. Então o cara alisa. O cabelo, a mesma coisa. Tu não pode ter cabelo muito grande. Certo? Cabelo comprido pra homem. Proibido. Mulheres, elas não podem, por exemplo, ter cabelo de duas cores. Então, sabe, tipo, luzes, esse tipo de coisa. Não pode ter de jeito nenhum. Brincos. Tu só pode ter um. Como assim? Ah, tá. Só um em cada orelha. Só um em cada orelha. Homem, acho que não pode ter brinco. Alargador. Teve gente que foi com alargador. Desculpa. Foi aceito. Passou nas entrevistas, né? Pra fazer lá e tinha alargador. E tu só pode trabalhar se tu fizer cirurgia pra fechar tua orelha. Caramba. Tava com uma grande surpresa. E é verdade. Por quê? Porque todas essas coisas pra Disney é bad show. Tatuagens são todas cobertas. Tu não pode ter tatuagem em vista. Por quê? O que que eles alegam, né? É um troço meio old school. Meio até estranho, né? O que que eles alegam? Eles alegam que tu não deve chamar mais atenção do que a experiência da Disney. Entendeu? Tu não deve chamar mais atenção do que o ambiente e as coisas. Tu tá aí... Não pode ter um estilo muito alternativo. Porque chama mais atenção do que o personagem, por exemplo. Exatamente. Piercing no rosto de forma alguma. Tanto que teve uma vez que... Ah, outra coisa. Roupa. A tua roupa amassada e tal. Suja. O pessoal enche o saco. Tem uma vez que eu esqueci de fazer a barba, né? E aí me mandaram fazer a barba. Eu não ia trabalhar enquanto eu não estivesse com a barba. Entendeu? Uniforme completo. Porque lá eles não chamam de... Eles chamam de costume. Ou seja, fantasia, né? Cada... Tu não tem um uniforme. Tu tem uma fantasia. E se tu não tá com o uniforme completo e com a tua name tag, tu não trabalha. Tu não pode. Porque é bad show. Entendeu? Então, por exemplo, o meu uniforme, ele tinha um monte de coisa. Tinha um chapéu, tinha a vental, não sei o quê. Se eu fosse com o uniforme, mas não tivesse a vental, eu não trabalhava. Eu voltava pra casa e tomava uma falta no trabalho. Porque tudo faz parte do show. Então, todas essas coisas que a gente falou é bad show. Good show é a guria com o cabelo liso. Não, pode ter crespo também. Mas não pode ter duas cores. O que mais? O homem não pode ter cabelo muito louco. Tem que ser... Tem um certo padrão. Pode ser... Pode ser careca, mas tem que ser inteiramente careca. Não pode ser meio careca. Sério? Sério, sério, sério. Então, se tu é meio careca, tu é raso pra tudo. Sim. E por aí vai. E, cara, isso eu penso sempre agora. Depois que tu começa a pensar em good show e bad show, cara, isso muda todo... A forma como tu enxerga é tudo. Entende? Então, se eu vou num restaurante e eu vejo um fucking balde no meio do restaurante, eu penso, putz, bad show. Entende? Ou se o cliente, o cara do restaurante me trata mal, bad show. E aí é a mesma coisa nas aulas particulares. Cara, tudo faz parte do teu show. Tudo faz parte da tua experiência. As pessoas, às vezes, pensam que a experiência do professor é explicar conteúdo. Cara, isso é uma das coisas. Sim. Mas o teu material, a forma como tu explica, o jeito que tu tá vestido, a forma como tu interage com o teu aluno. Além disso, a forma como tu confirma a aula com ele. Eu não sei se já é tiração demais, mas pra mim isso é muito importante. A forma como tu vai confirmar a aula com o teu aluno faz parte do teu show. Em que sentido? Cara, é o seguinte, vamos lá. Se tu... Digamos que eu tenho aula contigo agora, certo? Daqui a... Tá. Porque a gente confirma a aula pra garantir que o aluno vai se apresentar, porque volta e meia não se apresenta. Às vezes confirma e não se apresenta, faz parte do processo. Mas digamos assim, digamos que são, sei lá, três da tarde e a gente tem aula cinco. Certo, Zé? Tá. E aí, eu chego pra ti e eu vou confirmar a nossa aula hoje. Eu posso fazer isso de duas formas. Posso te mandar um texto. Opa, Matheus, tudo bem? Estou aqui passando pra confirmar a nossa aula hoje. E tu vai falar, opa, confirmado. E certo, te vejo lá. Ou, eu posso te mandar um áudio. No estilo Emílio de Serra. E falar, hey man, estou aqui passando pra confirmar a nossa aula hoje, às cinco horas. E aí tu vai... Eu já tô o quê? Estabelecendo a energia da nossa aula antes da aula acontecer. Certo? E aí tu vai me falar algo no sentido... Geralmente o aluno já fica meio empolgado falando. E aí tu manda de volta. Uhul, fantastic! Te vejo hoje às cinco. Sobe a energia. Antes da aula começar, os dois já estão animados. Exatamente. Eu posso até antecipar o que vai acontecer na aula de hoje. Ou abrir um efeito, usei Garnet, e falar algo no estilo. Cara, hoje vai rolar uma coisa fantástica na nossa aula. E não fala o que que é. Porque aí o cara fica o quê? Curioso. Faz parte do show. Faz parte da experiência que o aluno tá tendo. Sim. Entendi. Então, tudo isso faz parte do processo. E eu acho que os professores pecam, às vezes, em relação a isso. De não pensar. Achar que é só... Ah, eu tenho que saber explicar bem. Eu tenho que ser legal com o aluno. Óbvio, tem que ser legal com o aluno. E óbvio, tem que saber explicar bem. Porque também faz parte do show. Só que o que eu aconselho os professores a pensar é nesse sentido de a experiência que tu tá passando pro teu aluno nas tuas aulas. Esses dias eu vi o stories de um professor, o Iago. E o Iago, ele tava dando aula online pelo Zoom. A mesma plataforma que a gente tá usando pra gravar esse podcast. E o Iago, ele postou o stories com o aluno dele de adolescente. E, ao invés de tá dando aula na casa dele, ele tinha o Planeta Namek. De Dragon Ball. Uma imagem do Planeta Namek. Sim. E aí eu vi outros stories em que ele tinha Konoha, do Naruto. Aham. E, cara, isso é proporcionar uma experiência fantástica pro teu aluno, entendeu? É ir além, viu? Isso é fucking good show. Muito good show. Fantastic show. Aham. E isso é uma coisa que eu acho que todo professor deveria repetir. E voltando um pouco pra Disney lá, o que que era considerado good show? O que que era considerado good show na Disney? Cara, toda vez... Desculpa, tu me perguntou mais uma coisa? Não, não. Ah, tá. Toda vez que tu faz... Good show é como se fosse os padrões Disney. Entendi. O que é o que não é bad show, basicamente. Agora tu me pegou. Não sei explicar exatamente o que que era good show, necessariamente. Mas é isso aí. É tu tratar... A Disney, ela tinha quatro... Isso é bom. A Disney, ela tinha quatro... Quatro pilares fundamentais, certo? E eles tinham uma ordem de importância. A primeira era safety. Safety first. Sempre. Segurança. Então, tipo, segurança vem em primeiro lugar. Segundo, é cortesia. O número é eficiência. O terceiro, cortesia. E o quarto, show. Então, isso é a prioridade. Primeiro, a segurança de todo mundo. Depois, eficiência. A gente tem que ser eficiente. Por... Depois, a cortesia, que tá totalmente alinhada ao show, né? Então, a forma como tu trata o teu cliente e o show. Vamos lá. Outros exemplos. Quando a gente tava trabalhando, limpando as coisas, eles sempre te incentivavam a conversar com os clientes. Ou, quando o pessoal tava na fila, sempre te incentivavam a puxar papo com o pessoal na fila, pra eles não ficarem esperando só por si só. Entende? Sim. Então, eles passavam... Eles passavam muito isso e te cobravam. No sentido de, se tu não tá fazendo... Emílio, é o seguinte, pô. Emílio, que tu não tá conversando muito com o pessoal e tal. Então, isso também era parte do show. Outra coisa que era muito legal era o que eles chamavam de magical moments. E isso é outra coisa, é outro conceito poderoso que eu queria trazer pros professores e oferecer pros professores. Já ouviu falar dos magical moments? Eu já ouvi falar... É como se tu oferecia um... Por exemplo, fazer uma surpresa pra um visitante da Disney, algo assim, não é? Perfeito. É toda vez que tu vai além do que é esperado, certo? Pra criar um momento mágico pra essa pessoa. Então, por exemplo, o pessoal que tava de aniversário, eles tinham um bottom de aniversário. Cara, Disney é fantástico. Eles tinham um bottom de aniversário. E aí, quando tu via que ele tinha um bottom de aniversário, tu tinha... No restaurante, tu tinha uma bandeja com cookies com o formato do Mickey. Certo? E aí, tu pegava os cookies e entregava pro pessoal que tava de aniversário, por exemplo. Ou pro pessoal que tava casado. Ou qualquer pessoa. Tinha uns bottoms muito legais, sabe? Tinha gente que tinha no bottom que tava comemorando. Foi pra Disney pra comemorar. Cara, uns negócios fantásticos, assim. Tipo, final de... Completei a quimioterapia, sabe? Uns negócios, assim, cara, emocionante, sabe? E tu vira o medical moment junto com a pessoa. Um dos que foi mais marcantes pra mim, medical moment, que eu vivenciei foi o seguinte. Cara, foi muito legal, gente. O negócio é o seguinte. Chegou uma criança e uma senhora. A criança chegou com os avós. Só que o avô tava pedindo comida. Então, tava a criança sentada e a avó. A criança tava de braço cruzado chorando. E a avó tava meio que tentando consolar. Ambos eram americanos. E aí eu parei e eu cheguei pra falar com a criança. E quando tu fala com as crianças na Disney, tu sempre te abaixa pra estar na mesma altura delas. Isso também é good show. E também te ajuda a te conectar. Então, tu te agacha a joelha pra falar com elas na mesma altura. Ao invés de... Imagina um marmanjo lá de 1,90, olhando de cima pra baixo. Uma voz grossa ainda. Os caras vão pensar que, tipo... Enfim. E assim, meio assustador. E aí, eu perguntei o que que tava acontecendo. E a avó dela me explicou. O... O gurizinho, da última vez, ele tinha entrado no brinquedo do Avatar. Que é o, cara... O brinquedo mais fantástico de todos os tempos. Eu não sei nem explicar esse brinquedo do Avatar. É um simulador. Cara, é Flight of Passage. Or Passage. Flight of Passage. Isso. Flight of Passage. É o, tipo, voo de passagem. Que é... 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 Basicamente, tu tá andando em cima daqueles bichos do Avatar, sabe? Daqueles meio que dragão... Sim. É como se fosse um simulador de voo? É um simulador de voo. Exatamente. Tu sobe... Tu tem o... Tem o brinquedo... Tu tá em cima do bicho. Entendeu? Que não é um bicho, na verdade. Não é um negócio. Com um óculos e um telão gigante. E o brinquedo se mexe e tal. Só que, cara, é absurdo. Assim, ó... Ele é tão emocionante quanto uma montanha russa. É impressionante. É assim, ó... Eu não sei nem... Eu juro. Eu não consigo descrever. As pessoas estavam falando... Ah, esse é o brinquedo mais legal. Não sei o que. E aí, opa, tá... Três horas de espera pra esse brinquedo. Caramba. Não. Três horas. Se é duas horas e meia, vai lá. Vai porque tá valendo muito a pena. Entendeu? Porque sempre tá cheio. É quatro, cinco horas de espera pra ir no brinquedo. O que deve levar uns cinco, dez minutos. Mas, velho, vale muito a pena. Porque tu só vai viver lá. Eu não conheço. Nunca vivi nada parecido. E não sei se vou viver novamente. Então, super recomendo. E aí, o guri... Uma vez que tu já ficou... Já ficou claro que o negócio é nível Deus. O guri tava chateado. Porque, da última vez, deixaram ele passar. Só que ele não tinha ainda a altura suficiente pra ir. Ele quase... Ah, tem um brinquedo. Oi? Não, não. Pode falar. Ele quase tinha a altura. Porque tu tem a altura mínima pra alguns brinquedos. E aí, da última vez, deixaram ele passar. O que provavelmente devia ser um brasileiro. Esse é o tipo de coisa que os brasileiros vão fazer. Mas, nessa última vez, não deixaram ele passar. O que provavelmente era um europeu ou um americano. E aí, o guri tava trichateado. E aí, eu peguei. O que eu pensei? Vou voltar ali. Fui lá atrás. Peguei um desses biscoitos do Mickey. Um cookie que tinha o formato do Mickey. Voltei pra lá. Botei o cookie nas minhas costas. E falei pra criança o seguinte. Cara, com licença... Eu falei pros dois, né? Como se eu estivesse avisando pra mesa. Falei... Com licença. O meu chefe, ele viu o que tava acontecendo aqui. E ele pediu pra eu vir aqui. Pra trazer um presente surpresa pro jovem aqui. E aí, eu explicando, né? Só que, pra isso... Ele... Tu não pode tá chorando. Porque o meu chefe, ele não gosta quando as pessoas tão chorando. E é por isso que ele trouxe o presente. E aí, eu virei pro guri e falei... E tu sabe quem é o meu chefe? E ele falou... Não, quem é? Eu falei... O satanás. Não, mentira. O demônio. Não, sacanagem. Eu falei... O meu chefe é o Mickey. E o Mickey, ele gosta de ver todo mundo feliz. Foi por isso que ele trouxe isso aqui. E pediu pra eu te entregar. E aí, era um cookie com o rosto do Mickey. Cara, o guri olhou... Porque, pô... Vocês estão falando que o meu chefe é o Mickey. Todo mundo fala que o chefe é o Mickey, na Disney. E aí, eu entrego um cookie com o rosto do Mickey. Cara, o guri, assim, tipo... Ele ficou olhando, assim, meio confuso. E aí, ele olhou pra vó dele. Aí, ele olhou pra mim. Deu uma limpada na lágrima, sabe? Aquelas pungadas de criança. E aí, a vó dele... Essa é engraçada. E aí, a vó dele falou... Ó, o Emílio, ele é brasileiro. Como é que se fala obrigado em espanhol? Foda. Mas todo mundo lá acha que brasileiro fala espanhol. É fantástico. E aí, eu não queria trabalhar. E ele falou obrigado em espanhol? Aí que tá. Ele falou... Ele falou algo tipo... Ah, I don't know. E aí, eu não queria estragar o momento. E eu falei o seguinte. Eu falei... Então, thank you, em espanhol, é gracias. E aí, o gulio olhou pra mim e falou... Gracias. E eu... De nada. E foi isso. Ele falou... Ah, filho. Eu vou explicar, estragar aqui o medical moment, entendeu? Ah, não vai fazer a diferença pra ele saber que era português. E aí... Enfim. Passou. Eu fui embora. Eu fui fazer as outras coisas. Depois, eu passei de novo pela mesa. Tava os avós. E a criança comendo. A criança tava de boa. E ela olhou pra mim, cara. A culpa é muito massa. Ela olhou pra mim e falou... Thank you. We're happy now. E aí, eu... Cara, eu só te falo o meu RPA agora. Então, esse é o tipo de coisa que a Disney te incentiva e te possibilita fazer. E que é fantástico. Um medical moment. E é uma coisa que os professores... Isso aí eu acho que na vida, na verdade, né? A gente sempre pode pensar em... Quanto que a gente pode ir um passo além pra gerar valor pras pessoas. Entendeu? Às vezes a gente esquece, faz parte. A gente tá na vida corrida, não sei o quê. Mas, às vezes, cara... Uma atenção extra que tu dá pro teu aluno. Ou... Um detalhezinho. Isso faz parte tanto do show e da experiência. Quanto se torna um medical moment. Já teve casos que, por exemplo, o meu aluno... Toda vez... Ele... 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 Fazia os exercícios e coisa com lapiseira. Certo? E aí, ele não conseguia fazer. Ele... Quando ele errava, ele riscava. E aí, o que que eu fiz? De uma aula pra outra, eu comprei uma borracha. Paguei, sei lá, dois reais numa borracha. E entreguei pra gente pra gente. Cara... Então, tá legal. Pra tu não ter mais pra fazer... Entende? Coisas pequenas. Tipo, não tem muito... É... Ou, por exemplo, saber o aniversário do teu aluno. Dar parabéns pra ele. Sim. Coisa simples, mas que... Que mostra que se importa com ele, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso faz parte da experiência. Isso faz parte do show. E é legal pra ti também, sabe? É legal quando tu sente que tu gerou valor pras pessoas. Então, a Disney faz com que tu sinta... Mesmo fazendo trabalhos simples... Tu sinta o propósito. Sim. E eu acho que isso também é uma coisa fantástica. E é aquilo, né? Tu trabalha bastante. Faz bastante coisa. Às vezes é muito puxada. Teve final de ano, por exemplo. Eu passava, sei lá, 10, 12... Acho que o dia que foi mais puxado foi... Eu trabalhei 12 horas... Foi 10 horas, 10 horas, 12 horas, 13 horas no último dia. E depois eu tive uma folga. Então, foi o dia mais puxado. Tanto que no último dia, eu ganhei até um picolé do Mickey de presente. Porque a gente tinha ficado... A da chefe te deu um picolé? Isso. O Abdullah era o nome dele. Que era um dos chefes. Ele deu um picolé de presente pra gente. Porque a gente ficou até... Essa cara era mais de meia-noite. Ou quase meia-noite. Uma coisa assim. Então, a Disney, ela te permite isso. E outra coisa que foi legal é tu viver a experiência do idioma no lugar. Eu nunca tinha vivido, né? Eu tinha já conversado com pessoas. Eu tinha amigos. Falado só em inglês. Mas eu nunca tinha vivido a experiência. Sim. Lá tu falava inglês 24 horas. Por exemplo, não tinha nenhum outro brasileiro que podia trocar ideia em português. Cara, tinha. Será que tinha. Isso é uma coisa que tu tem que tomar cuidado. Porque quando tu vai pra fora, se tu não te cuida, tu te cola nos brasileiros. Fica só falando português. E aí é meio bagazeiro. Por exemplo, quando tu vai pra Disney, tu é colocado em apartamentos. Certo? Tu não escolhe com quem tu vai morar. Tu não escolhe nenhum condomínio. A Disney tem quatro condomínios. Eu fiquei no Visita Away. E aí eu morava com cinco pessoas a mais. Então, eram seis no apartamento e três quartos de onde eu dividia. E eu tive a sorte de não cair nenhum brasileiro. Eu não queria, entendeu? Porque, cara, se tu passa com um brasileiro, o que acontece? Fica falando em português. Tinha amiga minha que morava com brasileiro. Aí ficava só conversando com a brasileira. Aí já não gostavam muito das chinesas que estavam lá. Porque as chinesas... Tinha um negócio de higiene com a chinesa. O pessoal não gostava. E aí não conversava. Não se davam bem. Já eu... Cara, eu morava com... Era... Deixa eu lembrar. É que trocou. Então eu vou dizer as pessoas que passaram naquele apartamento. Era um cara mexicano. O Alex. Dois britânicos. O Guian e o Matt. O Matt era o meu roommate. Ele era super legal. Era o cara que dormia no meu quarto e eu. O Frank, que era de... Putz. Cara. É... Pai, não vou lembrar. É um país mais... Não é tão conhecido. Putz. Enfim. Mas era um país africano. Eu não lembro exatamente qual era o país. Ah, como é que era? Não era a África do Sul. Enfim, não vou lembrar. E tinha mais... E passou uns americanos também e um cara francês. E o... Que era o gay, cara. Então muita gente que estava lá, o inglês também era uma língua secundária. Não era a língua principal deles. Boa parte. Boa parte. Cara, eu diria que a maioria das pessoas que trabalhavam no restaurante Osauros, por exemplo, era... Não eram americanas. Alguns eram. Mas tinha muita gente que falava espanhol. Muita gente que falava espanhol. E aí o pessoal de fora, né? De all around. Tinha o pessoal da China, Japão, Alemanha. E era... E era muito legal. É muito legal porque tu vê sotaques diferentes. Tu vê pessoas que também ainda estão desenvolvendo. Tem gente que tem um nível melhor que o teu. Tem uns que estão pior que o teu. Tem... Tu vê os americanos. Cara, tu vê diferentes sotaques americanos, o que é muito louco. Que tu vê, assim, ó... É engraçado porque tinha alguns sotaques americanos que eu tinha mais dificuldade de entender do que outros, entendeu? Sim. E era uma coisa que... E era até meio chato. Tu fica pedindo pra pessoa repetir, por exemplo. E até tu te acostumar, né? Mas teve uns que eu nunca me acostumei, sinceramente. Cara, até o final, a pessoa chegava perto e eu... Putz, não vou entender. Não vou entender nada. Como é que era o nome dele, cara? O cara tinha um bigode e ele era de Nova York. Ele falava muito enrolado e com a boca meio fechada, assim, sabe? Porque a pessoa não fala já muito. Mas ele era americano mesmo? Ele era americano. Ele era americano 100%. Como é que era o nome do cara? Putz, não lembro. Mas, cara, não conseguia. Não conseguia entender o cara, entendeu? Outras pessoas, a Kylie, que era de New Jersey. Cara, eu super entendi ela. Eu não sei se o programa era Nova York ou era aquele cara que eu não conseguia entender. Mas, sim. Às vezes eu não conseguia entender o pessoal japonês. Porque o sotaque deles era muito diferente, entendeu? Sim. Eles têm dificuldades com algumas vogais. Por exemplo, o L eles não têm. Eles trocam pelo R, não é? É. Perfeito. Então, para eles é difícil falar uma palavra tipo world. Então, é tipo what. Eles não conseguem muito... Tanto que quando eu tive um sogro japonês, ele me chamava de Emilio. Com R. Emilio. Emilio. E aí tu entra em contato com todos os sotaques. E tu tens o teu. Sim. E a parte boa é que tu não deve sentir tão pressionado para ter o inglês perfeito, né? Porque como cada um ali tem um sotaque diferente, está em um nível diferente do inglês, você não fica intimidado pelo teu inglês não ser perfeito. Cara, total. E... E... Exatamente, entendeu? Tu vê... E, cara, tu vê... Eu vivi assim, ó. O pessoal tem medo, assim, de... Ah, será que o meu inglês é bom o suficiente ou não? Cara, vou dar exemplos para dizer para que são bobagem, tá? Que é o seguinte. Vou dar alguns exemplos. Teve uma vez que um americano... Ah, coisas que foram fantásticas de ver. americano não sabendo se era com um L ou dois Ls uma palavra. Cara, adorei. Porque às vezes a gente não sabe, entendeu? Sabe? Ah, vai seguir. Putz. Tal palavra. Tem um L ou dois L, entendeu? Ou seja, alligator. Jacaré. Tem um L ou dois L. Ah, não tenho certeza. Cara, eles também não têm certeza. Entende? Eles também cometem erros. Assim como a gente em português, às vezes, não sabe. Então, velho, sim. Fantástico. Teve uma outra vez que a gente estava conversando e eu sabia uma palavra e o americano não sabia o que era. Que a gente estava falando sobre sinônimos para a palavra sexo. Isso. Foi isso. A gente estava falando sobre sinônimos para a palavra sexo. E, dentre elas, eu falei procreate. Que é procrear. E aí, eu lembro até que... Acho que foi a Mary, que era uma das amigas, tremeu um do pessoal, que era o Jameson. E falou, ah, o Jameson nem deve saber o que é procreate. E ele falou, pá, não sei. E aí, eu pensei, legal. Então, significa que americanos também não sabem palavras. Teve outra vez da Andy. A gente estava no carro indo para o Slim Shot, que foi uma das aventuras mais fantásticas de todos os tempos. E a Andy, eu perguntei se ela gostava de rap music. E ela falou que gostava. E eu falei que gostava muito de Eminem. E ela falou, cara, eu gosto também. Não, ela falou, eu não gosto muito de Eminem porque eu não consigo entender a letra. E eu pensei, cara... Ela era nativa. E ela era nativa, american, 100%. E ela não entendia o Eminem. Entendi. E aí, eu pensei, cara, se eu for ouvir uma música do Haikai, eu não vou entender também. 100%, entendeu? Ah, sim, certeza. Então, cara... E aí, o pessoal, às vezes, não entende uma palavra da música. Pô, meu inglês, putz, que merda. Cara, não, tá tudo bem, é normal. Sabe? É normal não saber. Às vezes... Teve outra vez que eu perguntei... Eu não vou lembrar o que era. Mas eu perguntei a diferença. Ah, eu lembro. Era a diferença entre cap e lid. Tá? Porque cap é tampa, né? Então, você tem, tipo, bottle cap. Que é, tipo, a tampa da garrafa. Certo? Bottle cap. E tu tens lid, que é tampa também. Só que é tampa de, por exemplo, de pote, coisas do estilo. Certo? E eu perguntei pra eles, como é que eu sei se é uma lid ou uma cap? E eles não tinham certeza pra me responder. Porque é uma coisa... Ah, nunca pensei nisso. Em coisas do estilo. Então, às vezes, a gente fica indo atrás de coisas e regras e não sabe todas. Ah, não sei em Goiás. Ou não sei em outro idioma, né? No meu caso, eu lembro em Goiás. Sim. Só que eles também não sabem. Só que eles também não sabem. Exatamente. Perfeito. Já vi erro de conjugação entre os americanos. Entende? E aí, tu vê, também tem a ver com o nível de escolaridade da pessoa, sem dúvida. Pessoal que não sabe escrever direito. Sabe? E que tu, como professor, acaba escrevendo melhor que eles. Tu vê isso nas mensagens e coisas do estilo. E outros que escrevem muito bem. Então, tu vê que tem diferenças, mas que todo mundo tá lá e todo mundo faz parte do... Todo mundo fala inglês lá. Sabe? Sim. Isso é muito legal. É fantástico. É muito legal. Tem alguns segredos da Disney que, por exemplo, quem trabalha lá tem um acordo, um contrato que tu não pode revelar e estragar a magia? Cara, então, vamos lá. Existem coisas que tu são segredos, certo? Não tem nenhuma de contrato, eu acho. Não tem nada em termos de contrato que tu não pode falar, mas eu acho que tem coisas que você sabe falar que tu vai ser demitido. Por exemplo, os personagens. Tu já viu que na Disney, quando tu vai nos parques e tal, tem personagens lá, né? Tem Mickey. Sim, sim. Então, o que eles te instruem a... Porque, às vezes, o pessoal pergunta. Quantos Mickey's tem no parque? Porque o que acontece, né? Tem um Mickey ali, aí tem o outro Mickey que tá lá no Magic Kingdom, que é o outro parque ao mesmo tempo. Tem um Mickey que tá num resort, tá num... Existem Mickey's trabalhando, certo? Sim, vários Mickey's. Vários Mickey's. Mas aí, o que que tu responde? Somente um. Por quê? E aí, o segredo é que tu diz que existem túneis que conectam e fazem com que o Mickey consiga... Porque o Mickey é um rato, entendeu? Então, tipo, ele passa pelos túneis e ele vai atrás do... E ele vai nos lugares diferentes e ele consegue se locomover. Mas, na verdade, até por cada Mickey existem dois Mickey's. Segredos? Vou falar segredos. Cada Mickey existem dois Mickey's. Para cada Mickey existem dois Mickey's. Por quê? Porque, cara, aquela fantasia de Mickey é extremamente pesada e é extremamente desconfortável de usar, certo? Porque, cara, imagina, é muito quente. Imagina que tu tá com um monte de cobertor em cima de ti, uma cabeçorra gigante. Cabeçorra, existe essa palavra? Enfim. E a cabeça é assim, ó. Tu tem um negócio que prende na tua cabeça. Aí outro que prende nesse negócio. E aí a cabeça prende nesse segundo da coisa, entendeu? Então, é muito louco. Tu vê o pessoal... Eu tinha algumas amigas. Eu tinha uma amiga que era Mickey e eu tinha outras que eram o Tico e Teco. E eu acho que uma Margarida também. Enfim. Ah, é. Porque esse é um detalhe, né? A maioria dos Mickey's são mulheres. Por quê? Por quê? Porque pra tu ser um personagem, tu tem que ter características físicas que batem com o personagem. E pra tu ser um Mickey, tu tem que ser muito baixinho. Ah, verdade. E também tem que ser uma pessoa magra, certo? Então, geralmente, mulheres batem a característica do Mickey e homens não. Eu conheci um cara só que era Mickey. O resto eram mulheres. Então, tu tem Mickey, Pato Donald, que geralmente são mulheres. Chupatinhas, geralmente é mulher. E aí, o que que acontece? Um Mickey só trabalha por meia hora. Quando tu trabalha... Uma hora de trabalho tua, quando tu é um personagem, é meia hora de trabalho e meia hora de descanso. Pra tu poder te recuperar, porque tu tá, cara, lavado de suor, cansado de ficar fazendo movimentos, dançando e tal. Então, o que que acontece? A cada meia hora, o Mickey sai, porque ele tem um... Como é que chama? Um atendente? Não é atendente. Quando tem um assessor. E aí, esse assessor... Ah, o Mickey vai ali fazer sei lá o que diabos. E aí, sai o Mickey. Ele sai, vai pro backstage, né? Jamais o Mickey vai trocar na frente. Isso aí seria um show terrível. E aí, o Mickey vai pro backstage, chega no camarim, sai o outro Mickey. Entende que é o mesmo Mickey, porque é a mesma fantasia, óbvio. Mas aí, o outro Mickey vai lá e substitui renovado, enquanto o outro Mickey vai lá e fica descansando tranquilo. Eu lembro do... Eu lembro do Henrique falando umas coisas engraçadas que ele... A época que ele foi, foi mais antiga, né? Esse meu professor. Imagina, tinha 14 anos. Ele falou que, cara, era horrível ver... Ele passou uma vez por esses túneis, porque existem túneis mesmo que conectam, e ele viu a... Eu não lembro se era a Cinderela ou se era a Bela ou a Branca de Neve, tá? Sentada de perna aberta, assim, fumando cigarro. Bac situação. Exatamente. Então, esse é o tipo de coisa que tu vê no backstage. Sim. Outra coisa que é muito legal de saber. Essa foi, acho, uma das coisas mais legais que eu curti. Existe, no final, existem shows de fechamento dos parques, tá? Shows de fechamento. E esses shows são com fotos de artifício e tal. O Magic Kingdom, que é o que tem aquele castelo super famoso da Disney, o show de encerramento do Magic Kingdom é uma projeção, chama Happily Ever After. É uma projeção que rola no castelo. Então, tipo, o show todo é o castelo. Aí tem fotos de artifício e tal, e tal no esquema. O que é fantástico. E no final do show, conectada num cabo, vem uma Tinkerbell, uma Fada Sininho. E aí ela passa jogando, sei lá, como se fosse o... Acho que é Pod 30, que chama. Eu não lembro o que é o que a Sininho joga, mas ela... Eu acho que é isso mesmo. É, ela fica meio que abençoando as pessoas e tal. Super bonitinha, ela passa atravessando um cabo e some. Certo? É só uma parte mágica do show. Aquela Sininho, meu caro Matheus, aquela Sininho é um homem. É um homem? É um cara. Ué, por que que é um homem? Cara, é o oposto do Mickey. Por quê? Como a Sininho passa muito longe, ela precisa ser grande pra ser vista, entende? De longe. Se fosse uma mulher, ia ser muito... Provavelmente ia ser pequena. Então, é um cara, porque um cara ele é um pouco mais robusto, então é um cara vestido de Sininho abanando o... abanando o... a varinha de condão, porque eles precisam. Então a Sininho é um cara. Eu fiquei imaginando um bodybuilder de 120 vezes. Com a senhora cabelura. Pois é. Então é basicamente... Eu não sei o tamanho do cara, porque é muito longe. É impossível de tu ver. Mas se tu é cast member, quem enxerga. Entende? Tu vê acontecendo. Então, é muito legal. Então, no... Então, por exemplo, se tu pegar um vídeo do YouTube dessa cena e conseguir dar um zoom, tu vai ver um cara vestido de Sininho. Não sei se tu vai conseguir pelo vídeo, mas possivelmente sim. Entendi. E tu pode até procurar. Procura lá, Happily Ever After. Vai ter um momento da Sininho. E, cara, depois que tu sabe que é um cara, é muito legal. Porque é muito engraçado que tu pensa que é um cara. E quando passa a Sininho, as pessoas que estão vendo pela primeira vez, ficam tipo... Uau! E aí tu... É um barmanho de passando. Cara, é fantástico. Grande. Eu tô pensando agora se tem mais alguma dessas... Desses... Bafafás da Disney. Eu ia te perguntar dos túneis, mas tu já falou porque eu achava que o túnel era meio que um mito, um segredo da Disney. Mas, pelo visto... Os túneis, eles acontecem no Magic Kingdom, que é esse o principal. Realmente, tem os túneis pros trabalhadores não terem que atravessar o parque pra... Porque outros parques, tu faz tudo pela parte de trás. Entende? Tu consegue viajar o parque por trás e conseguir fazer as coisas. Mas, no Magic Kingdom, ele tem túneis. Mas não é túnel, tipo, sei lá, aquele túnel de mineração. Não, é... É como se fosse um andar subterrâneo. É um andar subterrâneo. Perfeito. Exatamente. E aí passam umas tubulações e tal. E aí tu vê o pessoal fantasiado indo, correndo, esse tipo de coisa pra poder trabalhar e tal. Então, isso aí faz parte da Disney. E tirando essa parte que tu falou do Good Show, do Bad Show, que foi algo que tu aprendeu e tu aplicou nas aulas, o fato de tu ter morado fora, simplesmente o fato de ter morado fora, tu acha que somou alguma coisa? Tipo, autoridade? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu... Somou, sem dúvida. Certo? Soma, sem dúvida. Cara, é super... super legal, entende? É legal que tu tenha experiência. Soma na tua parte da autoridade, sim, no idioma. Porque alguns alunos, eles perguntam, ah, já morou fora? E até então, o Emílio nunca tinha morado. Então, tipo, eu dei aula por... Vamos lá, eu dei aula por 2018? É, eu dei aula por 6 anos sem nunca ter ido, entendeu? Sempre que me perguntavam, e aí, ó, fica a dica, fica a dica. Sempre que me perguntavam se eu já tinha morado, eu falava, ainda não. O que que eu tô dizendo? Tenho a intenção de fazer. Certo? Eu acho que, por exemplo, o professor pergunta, né? Ah, Emílio, eu preciso morar fora pra dar aula? Ah, é muito importante? Não, não precisa. Eu dei aula por 6 anos sem nunca ter dado, sem nunca ter morado fora. É legal? É legal. Soma em todos os aspectos e inclusive na tua vida pessoal. Só que, se tu não morou, te apropria. A pessoa te perguntou, tu já morou fora? Não. Aliás, de novo, a pessoa te pergunta, tu já morou fora? Eu falo, ainda não. Tenho vontade de morar. E não sentir menos por causa disso, né? Perfeito! E não sentir menos por causa disso. Porque não é necessariamente porque tu morou fora ou tu passou um tempo fora que o teu inglês não é bom desculpa, que o teu inglês vai ser melhor do que as pessoas que passaram aqui no Brasil. Porque, cara, tu pode desenvolver seus poderes dentro do Brasil, no idioma, certo? E tu pode ter um bom idioma por causa disso. Então, não é fator limitante para um professor ter morado fora ou não. E, se tu te sente inseguro com isso, te apropria. Te apropria porque não é, não tem que morar fora para dar aula. É legal? É legal? Soma? Soma. Mas não tem. O que foi legal proibido? A parte da autoridade. Fato. Dei uma lapidada em partes de vocabulário. Ah, vou tirar um exemplo. Eu aprendi muito mais depois da Disney do que na Disney sobre pronúncia. e sabe por quê, né? Porque quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, isso, na verdade, quando eu cheguei em casa, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a estudar pronúncia americana, certo? E eu comecei a estudar pelo YouTube, uma playlist, pronúncia fantástica. E, cara, aquilo melhorou a minha pronúncia mais do que está nos Estados Unidos. Certo? Sim. Então, a vivência é massa. Tem dias que tu entra 100% no, 100% no idioma e é muito legal isso. Tu passar os teus dias, tu botar o negócio na prova mesmo, porque tu está ali. E aí, tu te comunica no inglês e tu te conecta com as pessoas. Cara, fantástico. Outra coisa que eu vi é que tu ter uma boa pronúncia quando tu vai para lá, já é muito legal também. Porque tu consegue te conectar mais fácil. Então, sempre estuda pronúncia se você está em casa. Então, o pessoal elogia bastante a minha pronúncia. Não é perfeita, eu tenho que se mostrar muito disso, mas realmente, eu realmente acho que é boa porque meus professores foram bons nesse sentido. E eu sempre estudei muito. Então, até me perdi o que eu estava falando. Mas é isso aí, estuda pronúncia, é legal, soma. Para o idioma, tu também começa a aprender vocabulários específicos, entendeu? Por exemplo, eu aprendi handrail. Sabe o que é handrail? Não faço ideia. Corrimão. Uma coisa que tu não vai usar muito aqui, entendeu? Então, esse tipo de coisa é legal. Para dentro da metodologia do pitch-in-ins, que é o mundo, da nossa sala de aula, cara, é muito poderoso nesse sentido. Porque tu começa a pegar umas palavras. Eu lembro que eu aprendi como é que fala pegador, sabe, pegador de massa. Mas já esqueci. Mas já esqueci. Não sei. Porque tem coisa que tu aprende, mas nunca mais usa. Por isso que eu nunca tinha aprendido antes, porque eu não tinha usado. Faço parte do processo. Então, tem coisa que tu aprende, tem coisa que tu esquece. Expressões, e isso foi, eu acho, uma das coisas mais poderosas. Expressões dos Estados Unidos que tu só vê os caras usando lá, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo para uma pequena aula de inglês. Mas, geralmente, quando tu fala lá, tu fala, I'm sorry, muitas pessoas vão te responder, no, you're fine. Então, digamos, sei lá, tu esbarra na pessoa e tu fala, I'm sorry. E a pessoa fala, no, you're fine. Então, tipo, you're fine, tu tá bem, entendeu? Eu pensava, tipo, yeah, I know I'm fine, I'm just sorry, entendeu? Tá tudo bem, eu sei. É uma coisa que, vivendo lá, e aí tu começa a usar também, sabe? A pessoa pede, I'm sorry, no, you're fine. Coisas do estilo. Então, tu vê o inglês sendo colocado na prática. E isso é poderoso também. Mas não é pré-requisito, só para deixar claro de novo, porque eu tenho certeza, existem algumas pessoas e às vezes o Emílio poderia ser assim, que tá ouvindo e pensa, puta, pai, eu não fui, pai, eu tô querendo começar a dar minhas aulas, pai, agora, não. Só começa. E aí, faz o quê? Faz que nem o Emílio fez, isso é poderoso, ó, muito importante. Emílio, eu tenho que começar, eu tenho que morar fora para dar aula particular? Não. Sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que dar aula particular para tu poder pagar para ir lá fora. porque se tu ficar só com o salário de escolas de idiomas, vai ser bem mais difícil. As aulas particulares vão fazer com que tu possa fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. As minhas aulas particulares pagaram a minha viagem para a Diva. Entendi. Sim. Então, pensa o contrário. Vai sair até um bom vídeo para o Instagram disso aqui. Tu não tem que morar fora para dar aula particular. Tem que dar aula particular para poder morar fora. essa é essa graça. Boa! Tia, teve duas coisas engraçadas que eu acho que vale a pena ser mencionadas no podcast, por mais que não tenham a ver com aulas particulares necessariamente, mas, cara, são histórias muito engraçadas, que é o seguinte. Foram as duas pegadinhas que eu fiz com o Caio lá na Disney. Tá? O que acontece? O Caio era... O Caio era meu colega brasileiro de Brasília, certo? Ele morava em Brasília. O Caio era super legal. O cara é um dos caras que, assim, ó, Caio, muito amor em relação a ti. É um dos caras que eu mais me conectei, que eu mais gosto e que eu mais sinto, assim, como uma amizade daquele... Nunca mais falei com o Caio, basicamente, a gente fala uns áudios de vez em quando, mas eu sei que se eu ver o Caio vai ser a mesma coisa. E aí o Caio, e aí o Caio era meio zoeirinho e aí o Emílio já não é... Já é meio assim também, né? Tive duas oportunidades muito legais. A primeira delas foi... Qual que veio o primeiro? A primeira delas foi no Epcot. O que acontece? O Epcot, ele é um... Ele é um... Parque. Um dos parques da Disney, certo? Ele é um dos parques da Disney e o Epcot, ele tem duas partes principais. Uma é meio que espacial, então tu tem uns brinquedos ali que são meio espaciais. O único que eu nunca mais volto, que é o Mission Mars, que é um que fica girando, 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 pra parecer que tu tá indo numa nave espacionária, numa espaçonave pra Marte. Foi o único, cara, que eu passei mal daquela porcaria. Foi no mesmo dia, falando isso. Eu fui dar a banda com o Caio. E aí... O que que aconteceu? O Caio, naquele dia... Ah, isso. E a segunda parte é a parte dos pavilhões dos países. Existem alguns países que têm pavilhões no Epcot. Então, tu tens Japão, China, Estados Unidos, França, Canadá, e, dentre eles, tu tens a Alemanha. E o que que aconteceu? O Caio falou que, naquele dia, ele queria jantar na Alemanha. Isso era de tarde. E eu, ah, é? Que massa, cara. Tu sabe como é que fala oi em alemão? E ele, não. Como é que fala? E eu, cara, oi em alemão é fictis. E ele, ah, massa. Porque o que acontece? O Emílio sabe, já conheceu o Caio o tempo suficiente pra saber que, se o Caio soubesse qualquer coisa em alemão e ele encontrasse um alemão, ele falaria. Porque o Caio é esse tipo de pessoa, assim como eu sou. Então, eu plantei a bomba. Deixei ali, quietinho. Professor de alemão, se vocês estão me ouvindo, vocês sabem o que eu tô falando. Plantei a bomba. E aí, o que aconteceu? Ao longo da semana, eu fiz questão de, desculpa, ao longo do dia, eu fiz questão de lembrar o Caio que fictis era oi em alemão. Porque eu sabia que quando chegasse lá, ele ia falar oi em alemão. Chegou o final do dia, a gente entra numa loja. Entra numa loja antes de jantar. E, antes de entrar na loja, eu falei de novo que fictis era oi em alemão. E aí, tinha o Ben. O Ben, o Ben, tinha esquecido o name tag dele, né? Que era Ben. Um alemão, cara, o alemão era maior que eu. Então, ele tinha mais de 1,90. Moreno. E aí, ele era o recepcionista. Quando entra o... Quando a gente entra, o Ben fala, hi! E o Caio, cara, um sorriso gigante, com, assim, uma felicidade. Ele pega e fala a Banna e fala, hi! Tick, tick! Cara, quando ele falou isso, mano, ah, eu me girei. Foi muito engraçado. Eu comecei a rir. Ah, por quê? O que significa? Ah, boa. Então, eu comecei a rir, rir, rir. E ele, meu, e por algum motivo a gente tava falando inglês naquele momento. E a gente não queria, a gente queria treinar o nosso inglês, justamente por isso. E aí, o Caio perguntou, o que que eu acabei de falar? E, cara, eu rindo. E eu, cara, tu acabou de mandar ele se fuder. E aí, o Caio, pá, não acredito, maldito e tal. Não, maldito é o Emílio, mas ele me xingou. E aí, ele ainda falou, e foi em inglês, ele falou, cara, mas ele nem deve ter ouvido. E aí, o Ben chegou e falou, ah, I heard that. Tipo, ele falou, eu ouvi. E aí, eu juntei os dois, o Caio e o Ben, expliquei o que que eu tinha feito, né, a minha, a minha sacanagem com o Caio. E aí, o Ben, cara, o Ben era um cara legal. Ele super entendeu e ele achou muito massa e ele falou que era pra ter demorado um pouquinho mais pra falar pro Caio, pra que ele falasse click-click pros outros caras da loja. Tanto que depois o Ben saiu falando pros caras da loja e contando a história. E, cara, foi muito bom, foi muito bom. Super recomendo pras pessoas. e a segunda pegadinha foi a segunda pegadinha foi o seguinte, foi com o Caio também, coitado do Caio. Cara, Caio, pá, Caio foi zoado. Tava eu botando o lixo fora do meu restaurante. Eu tava trabalhando e o Caio trabalhava no Animal Kingdom também, só que ele trabalhava no Flame Tree Barbecue, que era um outro, que era um outro, um outro restaurante, certo? E aí eu tô passando com o meu lixo e e aí eu tô passando com o meu lixo e aí passam quatro pessoas com o uniforme do Flame Tree Barbecue, certo? Quatro pessoas que eu não conhecia, nunca tinha visto na vida. E aí eu saí, cara, e eu não sei por que, bateu a inspiração e eu fui direto nos caras, eu nem pensei, faço ou não faço? Fui direto nos caras e falei, com licença, vocês trabalham em inglês, né? Porque eles eram todos americanos. Vocês trabalham no Flame Tree Barbecue e eles falaram que sim. E eu falei, cara, vocês conhecem o Caio? E eles falaram que sim. E eu falei, cara, vocês poderiam, por favor, falar pro Caio que ontem ele esqueceu a cueca vermelha dele embaixo da minha cama? E aí os caras ficaram se olhando assim, eles ficaram se olhando assim, não tá tudo bem, sem problemas. E aí eu deixei quieto, né? Falei lá no dia seguinte, aí encontrei o Caio, não lembro aonde, e eu falei, cara, deixaram uma mensagem de mim e tal, deixaram, cara, e até hoje eles ficam me sacaneando da porra da cueca vermelha. E aí, eu me zoio junto com o Caio, não tem problema, ele passou, deixou a cueca lá no meu quarto, mas foi divertido, foi engraçado, o Caio deixou a cueca vermelha dele. Gatilho mental da especificidade, né, Matheusinho? A gente não fala só a cueca, a gente fala cueca vermelha pra passar. Ah, sim. Coitado do Caio. cara, mas o Caio, o Caio é um cara legal, super amo o Caio, e ele também é o sentimento mútuo, então, tamo junto, tamo junto, Caio. E é isso aí, cara, acho que, acho que são essas as histórias da Disney, não sei se temos mais alguma coisa a se falar, acho que por hoje é isso, né? Maravilha, maravilha. Então, guys, quem ficou até aqui, muitas coisas importantes. Primeiro, se tu tá assistindo no YouTube, deixa o teu like, te inscreve se tu não é inscrito, e deixa um comentário contando pra gente quais são os próximos assuntos que tu queres no nosso podcast. A gente tá começando, estamos desenvolvendo nossos poderes no podcast, né, Matheusinho? Sim, sim. E acaba sendo muito importante ter a tua opinião pra saber o que que tu quer que a gente, sobre o que que tu quer que a gente fale, o que que ia te ajudar. E é isso aí. Além disso, a gente agora tem Spotify, Deezer, e outras plataformas também. Então, se tu quiser procurar o podcast Teach Means, é só tu colocar lá, porque isso é o que é fantástico. A pessoa pode estar lavando a ossa e ouvindo a gente conversando. Isso aí, então, muito obrigado pra quem ficou até aqui, e até a próxima. Uhul!